Música Eis o carro que o Vitória usa desde que está no Benfica para ir de casa para o centro de treinos do Benfica Vejamos Música Música É que era para o Ferrari Então não era do outro estúpido Do outro não sabe falar português No espanhol Aí ele tinha um Ferrari 800 808 É que caralho É que caralho Está-se a preparar Eu a ele Filha puta Para essa equipa do Benfica Para ganhar o campeonato E arranca Para o centro de treinos do Benfica Ah filhos da puta Faz esta curva Vou-vos foder hoje no treino Vocês vão chegar a casa Nem vão conseguir aguentar com as pernas Siga Caralho Ok Pensou que eu não cheguei Instantinho Ajuda Aprende Camarão Ai Dois anos Sempre para ganhar Ai Caralho Aguentei Filha puta É para ganhar Diz eu A grande vitória Para ali Que é o centro de treinos Vamos embora Siga Pessoal Cliquem Subscrevam Aí Aí Corretinho Ok Fique Fiquem bem Vá Vá